Ei, bora, toma uma, bora Só se pôr agora, cuida Tô descendo pra lá Olha, eu vou te esperar no bar, bebe oi Bora, toma uma, bora Só se pôr agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o guarda te mudou, se a mulher te deixou Bora, toma uma E se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora, toma uma Se a fatura atrasou, se o cartão te bloqueou Bora, toma uma Se a chuva já chegou, tá cumpriu com o calor Bora, toma uma Ei, bora, toma uma, bora Só se pôr agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe oi Bora, toma uma, bora Só se pôr agora, cuida Tô descendo pra lá Olha, eu vou te esperar no bar Se a família cresceu, mais um menino nasceu Bora, toma uma O aumento recebeu, o aumento recebeu, o emprego tu perdeu Bora, toma uma Se não tá fazendo nada com essa preguiça danada Bora, toma uma E se a mulher quer brigar Eu vou te esperar no bar, bebe oi E bora, toma uma Só se pôr agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe oi E bora, toma uma E bora, bora, bora Só se pôr agora, cuida Cuida, 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 cuida Tô descendo pra lá E eu já vou, e eu já vou E eu vou te esperar no bar Só veja aí, vai Bora, toma uma Bora, toma uma Bora, toma uma Bora Tô descendo pra lá Eu vou E eu vou te esperar no Tu bebe oi Então, bora, toma uma Bora E só se pôr agora, cuida Tô descendo pra lá Vai Eu vou te esperar no bar Não verso Descendo pra lá Lescendo pra lá Vé Vá D Descendo pra lá Faz